Voltamos aqui ao vivo, já chegou o ganhador de um carro zero quilômetro da promoção da Matacol 25 anos, hein? Ele já tá aqui, vai levar o seu carro já, já! E a gente vai falar com ele também. Todo mundo aqui, já aguardando esse momento especial. E você, como consultor, e ganha um carro zero quilômetro aí, o presente da Matacol, que Deus abençoe você e a sua família. Ivana, tem carro? Eu sim. Você tem um carro, você tem carro já? Não, não, eu tenho um moto. Só um moto, qual o ano da sua moto? 2010. 2010. O que você vai fazer com esse carro? Zero quilômetro. Tá rolando, né? Família, hein? Tá rolando, né? Não vai vender? Não. Não vai vender. Presente não vende, né? Parabéns, viu? Tá aí o ganhador, já tá aqui. E essa sorte também, rapaz. Você concorreu com milhares de outros comparadores da rede Matacol. Isso aí. Tamo aí, luta, cara lá. Valeu, então, garoto. Muito bem, tamo aí. Aí, os parceiros da comunicação também acompanhando aqui. A gente vai aproveitar, acho que... Vai lá, junto com esse ganhador. O Felizarra, carro zero quilômetro. Ele é de Santo Antônio de Jesus. Já veio pegar seu carro, hein? Olha o momento especial. Venha pra cá. Vamos acompanhar aqui. Na frente da loja. E a gente vai registrando esse momento aqui bem bacana. Estamos em frente da loja da Matacol. Finalizando, portanto, a campanha de 25 anos. Ganhador do carro, Zé. E o prêmio pegar o seu prêmio. A chave... Ele vai pegar das mãos do Ivan Andrade, o proprietário da Matacol de Santo Antônio. E a gente... Então, o carro zero quilômetro aqui. Já vai ser entregue, já já, ao ganhador da promoção da Matacol 25 anos. Ganhador da promoção da Matacol 25 anos. Vou falar com ele, já já. A gente vai ver aqui a loja. Finalizando hoje, dia 20 de março. Aí sempre procuro trazer os melhores profissionais pra Matacol. Sempre lado a lado com cada um deles. Entendeu? E aí, portanto, hoje mesmo fui sorteado com esse presentão. Que agradecendo primeiro a Deus. Segundo a Ivan, né? E a Matacol, né? Que nos presenteou com os presentes. Pois é. Vai o tal. Vai o tal. E aí vai continuar comprando a Matacol. Ah, vou continuar com certeza. Agora, principalmente, né? Depois de um presentão desse, tem que realçar mais o esforço, né? Qual a concorrência você imaginou que sairia pra você? Ah, nem pensaria. Eu fiquei muito emocionado, muito... Entendeu? Fiquei sem palavras na hora. Fiquei todos sem ação lá no trabalho, né? Eu queria receber a ligação do Ivan, né? Mas é isso mesmo. Um dia a gente sabe que isso chega, né? Obrigado também pra todos vocês. Valeu, então. E aí? Ivan, daqui a pouquinho, falar com Ivan Andrade. Já já também. A promoção de 25 anos que está se encerrando no dia de hoje. Hoje, o carro zero quilômetro aqui, ó. O ganhador já veio... Ah! Vou pegar o Ivan... A promoção... É mais uma campanha de 25 anos da Mata Ecol. Essa premiação, agradeço à imprensa toda aí que cobriu nossos eventos, aos nossos colaboradores, aos nossos clientes. A gente vai receber esse prêmio. Isso é que é um momento, assim, que a gente está passando muito cuidado. Então, estamos evitando muita proliferação, evitando aglomeração de pessoas. Estamos tendo cuidado pra que passe esse momento. Já está pensando em alguma coisa daqui pra frente? É claro que agora a gente vai passar por esse momento difícil do coronavírus. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Mas já está pensando em alguma campanha, alguma coisa nova? É, a Mata Ecol é de piso aí também. Mas, assim, com muito cuidado hoje. Que hoje o objetivo da Mata Ecol é atender as necessidades básicas das pessoas. Esse momento que está vindo não é nem de muita campanha. É de atender, puder ter disponibilidade pra atender a demanda das pessoas que necessitam agora, nesse momento. Esse é o trabalho que a gente vai fazer. A gente não sabe o que é que vem pela frente. Mas já estamos, assim, com muito cuidado, acompanhando todos os que as medidas estão sendo tomadas, assim, de imediato. E a gente está com muito cuidado aí. Eu, que cobriu toda essa campanha nossa dos 25 anos da Mata Ecol, acompanha nossos eventos aí sempre. Nosso parceiro. Também agradeço a todos vocês, toda a sua família, a todos vocês. E que vamos empregar esse cuidado que as pessoas têm que ter. Essas precauções que a gente tem que ter. Porque... Que a Mata Ecol está junto com vocês, junto com os clientes. Acompanhando, cuidado com nossos colaboradores, com nossa equipe. A todos. Agradecer e pedir a Deus proteção. Peço oração nesse momento que estamos passando, momento de quaresma. E vamos refletir, vamos deixar a nossa família em casa. E refletir nesse momento que vamos passar aí. É o momento para ver se tira alguma coisa boa. Nesse momento difícil também. Obrigado. Falando dessa mega promoção de 25 anos da Mata Ecol, a gente vai seguindo aqui ao vivo. O ganhador está no carro aqui. O ganhador está no carro. Já já vai sair com o seu prêmio. Givando. Fica aqui lá. Que legal. Vamos fazer o seu carro, Ivan. Isso aí. Parabéns para o ganhador do carro. Muito feliz. Givando no carro já já. Não. Momento especial, hein? A Mata Ecol é a loja que faz a campanha e entrega o público ao seu cliente. E isso está acontecendo hoje. 20 de março. Finalizando por tanto tempo. Sorteio agora em Santo Antônio de Jesus. Givando o ganhador. E já já a gente vai finalizar a nossa transmissão ao vivo no dia de hoje. Todo mundo aqui já finalizando os trabalhos. O trânsito. Só mostrar aqui, Matheus. Vira a posição aqui da câmera. A movimentação do trânsito, Matheus. Nesse momento de precaução. Apesar de Santo Antônio não ter ainda nenhum caso confirmado. Do novo.